E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, no fim do vídeo anterior eu falei pra vocês que eu iria explorar um pouquinho Pra poder coletar recursos, coisa e tal A gente está no mesmo planeta Aonde eu encerrei o vídeo anterior Só que galera, eu descobri uma parada que a gente precisa investigar, que é o seguinte Pra lá temos uma nave caída Talvez seja uma possibilidade da gente trocar de nave Ou de repente a gente encontra recursos por lá Então, vamos pegar a nossa nave E vamos partir pra localização da nave caída Eu estou bem empolgado pra ver o que pode acontecer nessa nova empreitada Que iremos fazer Deixa eu sair do planeta Da atmosfera local Pra gente poder se locomover com mais velocidade Estamos no espaço já Acho que aqui a gente pode Considerar já Fazer a movimentação Meu Deus velho Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando já Não Não, não perde Não perde velocidade Aí, beleza Acho que agora vai Beleza Boa garoto Mano Eu estou louco pra trocar de nave Eu falo isso quase todo vídeo Quando eu vi essa chance aqui Eu falei Meu Deus Bora ver o que essa nave está precisando Vou pousar aqui Vai ser louco Vai ser louco Galera, vai ser louco Aí sim Uh Uh Garoto Ah moleque Palavra Alegria Alegria Beleza Que temos aqui Show Show A nave Descer com cuidado Beleza Beleza Excelente Maquinário Nova tecnologia Nova tecnologia Beleza Escombros Inventário cheio Inventário cheio Sempre está cheio Né? Pegamos Plutônio Relíquia Gek Eu consegui isso na exploração Eu vou transferir pra nave Vamos ver o que tem aqui Peça de proteção Ok Vamos ver o que temos aqui Escombros Embarco com dificuldade na nave de carga Encontro sua caixa preta Assim que toco nela surge a imagem holográfica De um comerciante reptiliano em pânico Talvez seja uma mensagem para seu superior Ou um ente querido É impossível saber já que a transmissão está muda Em seu momento final O comerciante parece apontar para uma tecnologia instalada recentemente na nave E cai de joelhos desesperado Vamos inspecionar a tecnologia Mal instalada Agora a gente tem a planta e pode construir por nossa própria conta Líquido Líquido Refrigerante Em fases Sigma Falta tecido microdenso Como é que faz? A gente interage com a nave A gente vai Entrar na nave? Mano essa nave é muito boa Vem Precisamos de erídeo 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 Folha de carité e zinco Ressonador dinâmico E erídeo Folha de carité Mais erídeo Reator de dobra Sigma Ressonador dinâmico Irídeo e cobre E aqui dá pra gente consertar já Ok Podemos comparar Mano vamos aceitar isso galera É uma loucura eu sei Mas eu acho que vale a pena Cara é uma... É nossa nova nave é isso? Uma Domatsura S12? É nossa nova nave? Moleque Precisamo... Precisamo consertar um monte de coisa Mas eu to muito feliz Que a gente tem uma nova nave Isso aqui é um canhão Não dá pra arrumar nada ainda galera Quer dizer Dá pra arrumar algumas coisas Mano não acredito velho Que a gente fez essa loucura Platina Peça de proteção Ferro Crisionita Plutonio Beleza Lotou? Lotou já? Caraca velho Já lotou mano Pera ai Iridio Tâmio Iridio Vamos sair da nave Meu não to acreditando cara Que eu fiz a loucura De adotar uma nova nave Precisamo construir Precisamo construir folha de karité Mais folha de karité Mais folha de karité Mais uma folha de karité Não não dá Caraca Vai ser Quase o primeiro episódio de novo Tá ligado? Iridio e zinco Falta uma folha de karité Beleza Vamos sair A gente vai conseguir Caraca mano To feliz galera Estou feliz Beleza Chegar pertinho da nave aqui Eu acho que da pra gente consertar Cara Cadê o que tem só folha de karité Que precisa Beleza Precisa de plutonio Tranquilo Agora Tâmio E Eridio Vai ser mais complicado Uma adaga? Como assim uma adaga? Arma de cerimônias Que louco E vale uma grana isso mano Tâmio, Tâmio Vamos precisar de Tâmio E Eridio Será que isso aqui é Eridio? Opa, opa Aquilo ali é importante Beleza Mano eu to empolgado galera Palavra Palavra poder em Gek Mais um marco da jornada Trinta palavras galera Precisamos de muito Eridio Precisamos de muito Eridio Nossa, nave nova Véi Aí sim Essa nem parece ser tão boa Mas tudo bem mano Eu só reclamo das naves né Pegar mais Eridio Pegar mais Eridio Eu não sei no total quanto que a gente vai precisar Tá ligado? Então Uh Inventário cheio Peraí, peraí Aqui Eridio, falta ferro Opa Consertamos Energia ta cheia Precisamos pegar zinco Precisamos de ferro Aliás eu vou transferir coisas Transferir o zinco E essa peça Precisamos de ferro Beleza Nossa, que animal Eu to muito feliz To muito feliz Ae Ressonador dinâmico E Eridio Precisa de mais Eridio Folha de Karité Mano, que bom que tinha esse depósito de Eridio aqui hein Nossa galera A gente deu muita sorte de achar uma nave Muita sorte Ae Ae Eu acho que de Eridio ta bom hein Folha de Karité e zinco Tamio 9 Que temos aqui Plutônio 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 é importante ter Interagir, escudo Isso a gente não conhecia Vamos ver Vamos ver Que mais temos na região Que que essa sentinela ta por aqui mano Nossa nova nave ali Aqui Putz, agora eu to preocupado Vai ter coisa nessa caverna Será? Olha, não é uma caverna propriamente dita Eita, não da pra sair daqui Vamo Beleza Vazei Que que são essas coisas aqui hein Flutuando Vou escalar Sistema de sobrevivência Vamo arrumar Mano Tô empolgado Tô empolgado Opa Aí Isótopo Ingeki Vamo ver o que tem pra lá Isso aqui parece ser ouro hein Que que temos aqui Tamio Tá Esferitâmio Não dá Plutônio Não dá Ressonador dinâmico Como constrói Ressonador dinâmico Vamo ver Tem um pouquinho de erídeo aqui Barra de proteção Não Peça de proteção Ai galera Qual que Qual que é a questão aqui Ressonador Dinâmico Erídeo Tamio Vamo em busca de Tamio Emeril Nunca encontrei isso Nunca encontrei isso Zinco A gente vai precisar Cara eu vou me livrar disso aqui Eu quero esse Emeril aqui Se a gente encontrou isso antes Eu nem me lembro Eu acho que é bem raro isso Pegar mais cara Não é toda hora que a gente encontra Vamo aproveitar Tem que aproveitar né Aí sim Tá chovendo Tá chovendo Mas a gente tá aguentando bem a A chuva A tempestade no caso né Pegamos o suficiente já? Será? Eu queria pegar uns 200 de Emeril Cabe 250 Vamo ver Emeril 136 Tem algo aqui que precisa de Emeril? Não Tá faltando Tamio Pegar mais um pouquinho de Emeril só Pegar mais um pouquinho de Emeril só Beleza Tô satisfeito O que temos pra cá? Ferro Ferro, carbono Zinco A gente precisa de Zinco Eu sei que a gente precisa Beleza Nossa Mas esse planeta é Super variado Cara Tenso hein Ferro e alumínio Cara, alumínio a gente tinha antes Eu preciso de Tamio, cara Folha de Karité Vamos fazer Vamos fazer Folha de Karité Eu vou ter que dispensar isso aqui Folha de Karité precisa de ferro Caraca, é um quebra-cabeça, velho Isso aqui é ferro? Isso aqui é ferro? Aí Vai dar pra fazer uma? Dá Precisamos de mais ferro pra fazer mais folha de Karité Entretanto A gente desce aqui? Lá embaixo tem, né? Aê Isso aqui é ferro, beleza Beleza Sem deixar superaquecer Beleza Vou fazer mais uma folha Beleza Beleza Vai dar pra consertar alguma coisa na nave Mecanismo de pulso Hiperpropulsor Acho que a gente não precisa pra sair voando Esse líquido Esse líquido aqui que é Eridio e Tamio que a gente precisa Eita, eu não lembro onde estava o Eridio, cara É aqui? Não, esse aqui é aquela outra parada, né? Emeril Será que dá pra sair voando com a nossa nave já? Nossa nova nave Tamio Ali Opa Lolva Nave abandonada Nave abandonada É a nossa antiga nave Tá aqui do lado Caraca, velho Que loucura Eu não sabia que a nossa nave antiga ia ficar aí do lado, não Então Passamos de Eridio Carga esgotada Matar difícil, hein galera Plutônio Plutônio Acho que já dá pra arrumar Vamos na nave Ferro Ferro Alumínio Não Tamio Falta Tamio Falta Tamio Ok, nossa nave antiga aqui, não dá pra puxar um Tamio dela não? Transferir Eridio Eu vindo no comparar Eu vindo no comparar Eu consigo transferir itens Caraca, a gente precisa de alumínio Essa nave nova Essa nave nova não tem muita Muito espaço, né Vou transferir Tamio Putz, pra carregar ali é com Tamio E tá faltando Tamio ainda, cara Será que não transferiu direito? Vamos ver isso Vamos desfazer disso aqui Transferir Tamio Aceitar Ah, a gente troca de nave nisso E se eu voltar na outra agora? Cadê a outra? Tá Aqui Que bizarro, mano O episódio mais bizarro de gravar esse, aliás Que é uma confusão aqui Vamos comparar, transferir itens Que que a gente vai precisar no momento? Alumínio Tem um slot livre no inventário do trate? O zinco acho que a gente usou já Alumínio, vamo aceitar Aí a gente vem aqui Arruma Arruma O disparo Mas o mais importante Acho que é isso aqui Antes Aqui dá pra arrumar também Aqui dá pra arrumar também Aqui dá pra arrumar também Falando sério, eu acho que dá Pra gente voar com essa nave já Eu já acho que dá pra viajar com essa nave Eu já acho que dá pra viajar com essa nave Antes de eu tentar Eu vou só voltar na outra Pra pegar alguns itens valiosos que tão nela ainda Podia ter uma forma mais prática, né? De transferir os... Os itens Podia ter uma forma mais prática, né? É, tem algumas coisas que valem muito aqui Então na nave nova Que é essa aqui Tem o alumínio Eu vou descartar a platina Crisonita E o eridio E eu vou pegar Isso aqui vale muito Ahn Tem muito níquel Um... Onze mil Treze mil e tanto E beleza Ok Ok Aceitei No nosso inventário pessoal Não tem muita coisa Vamos transferir esse amuleto Dá pra transferir isso? Não dá Vamos transferir isso Isso E acho que não vai mais nada É Então vamos voltar pra outra nave E acho que é nóis galera Caraca, trabalhão mano Deu um trabalhão Mas acho que vai agora Aceitar Vamos ver o que que acontece Vamos ver o que que acontece Decolamo É nóis Decolamos Precisa de alguns consertos Mas Tá funcionando Nossa, sou muito mecânico de nave Velho Meu Deus Muito mecânico de nave O planeta no qual a gente tava E agora Que que a gente faz Já descobrimos Não descobrimos aquele ainda É pra lá Que a gente Vai Nossa, show de bola galera Vamos pisar naquele planeta ali Ver qual que é a carinha dele Não se esqueçam De deixar um gostei Compartilhar os vídeos Ativar o sininho No aplicativo de celular Pra receber notificação De todo vídeo novo Se você tiver Vendo pelo computador É através da engrenagem Do lado do botão de inscrição Que você ativa o sininho Ativa a notificação Confira as minhas redes sociais Tudo na descrição Agora Demora Pra chegar lá hein Construção abandonada Detectada Pera ai Calma ai Calma ai Tem uma construção Abandonada ali E um planeta Que a gente não descobriu ainda Meu Deus velho Que imenso prazer mano Vamos na construção Abandonada Nunca se sabe o que pode ter Numa construção abandonada Cara Bora lá Animal Bom demais Agora algo que eu deveria fazer É nos planetas com vida Com animais Eu deveria Concentrar em achar os animais Todos do planeta Porque isso da um bônus absurdo De créditos Tipo 200 250 300 mil Acho que vale a pena Tamo com pouco combustível aqui Pronto Ah moleque Agora vai velho Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Podemos descer já Ai sim Construção abandonada ali Tomara que tenha Tomara que tenha coisa boa Hein Agora será que a gente consegue Chegar de novo Na nossa antiga nave Se eu me arrepender Eu não sei Só sei que essa nave Que eu peguei agora Deve valer mais Então se a gente for vendê-la De repente Como o investimento vale ficar com essa aqui Vamos pousar Ruínas Encontramos ruínas Como ativa Por ali Show de bola Interagir com o item Sem querer que anta Vem Beleza Ruínas descobertas E ai Deixa eu ver isso aqui antes Aprimoramento de deflexão tal Já era conhecido Vamo ver aqui Encontrei um corpo Não se parece com nada Que eu já tenha visto Se houver toda uma espécie Espero que esteja morta Como esse integrante A princípio Pensei se tratar Dos restos trágicos De um defeito Na tecnologia De transferência de matéria Afinal Era uma gaiola De ossos E carne guarnecida Com porções aleatórias De dentes tortos E olhos Helmosos Sem pálpebra Mas não Era alguma bizarrice Da evolução Envolvida Por uma natureza cruel Não consigo parar De imaginar Como seria Se estivesse viva Temo que volte a viver Analisar o log de dados Dados do viajante morto Há muito tempo Algo que vai nos ajudar Módulo de saúde tal Unidade companheira do Exotrage Aumenta a saúde do usuário Ai sim garoto Suprimentos nada encontrado Tá atirando velho É só isso por aqui? Ok Não sei se valeu a pena Desviar o nosso caminho Pra isso De qualquer forma Vamos ver ó Vamos upar essa descoberta Essa aqui também Show de bola Só pra não dar mancada com vocês Cadê nossa nave? Ali Vamos pro planeta Que eu falei Que eu iria verificar Vamos lá Falei que eu ia verificar Tem que verificar né Só quero encontrar Esse planeta direito Cara Vamos ver Vamos sair da Vamos sair da Região da superfície do planeta Aí sim Pegar um pouquinho de tâmio Aquilo Aquilo ali cara É só um estoque né Não é uma base Ó Ali cara Vamos Chegaremos em um minuto Parece que é um planeta coberto de neve Pelo menos dessa distância aqui Não parece ter muita coisa lá não Vamos ver Chegando a gente vai ter uma noção de como é que é E galera não se esqueçam de deixar um gostei De compartilhar o vídeo Ajuda Demais Vamos Vamos que vamos Aguardar essas Esses trechos de De nave Tipo faz parte do Do gameplay mesmo em si Eu acho Não vale a pena A gente Cortar esses trechos Tá ligado Faz parte da mecânica do game A gente ficar no aguardo Ficar observando Torcendo Tá ligado Pra ser um planeta da hora Posto comercial detectado Onde vem Prefixo do posto comercial recebido Forma de vida alienígena É ali né Mas caraca mano Eu quero ver o que tem no planeta Cara Tamo pertinho véi Tamo pertinho Vamos ver o que tem no planeta Depois a gente explora mais É que dá vontade de olhar Absolutamente tudo Eu tenho vontade de ver Tudo, 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 cara Dá muita vontade de explorar Esse jogo é realmente muito da hora Vamo que vamo 15 segundos pra chegada Eu não quero batalhar com ninguém não Eu nem sei se isso tá pronto Bom Não velho Morre filha da mãe Ai eu tirei errado Já era véi Escudo Ah tamo ferrado Será que eu consigo entrar em órbita ali? Nem a pau né Não consigo fugir Não vai dar nem a pau véi Não vai dar nem a pau véi Seria incrível se desse tempo da gente chegar lá Mas eu duvido Ai Ferrou Meu Deus Meu Deus Que triste mano Isso é muita mancada Fomos atacados Ok Tecnologia inativa A gente vai ter que consertar nossa nave ainda por cima Mano que preju essa nave cara Enfim galera Ficamos por aqui Obrigado pela atenção de todos O mundo conspirou pra gente não conhecer aquele planeta Mas um dia a gente chega lá Pessoal vou ficando por aqui É isso ai Valeu Falou